Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Seis ofícios da senhora Júlia Santana, secretária de Estado e Educação, publicado no Diário do Legislativo de 10 de janeiro de 2020, em resposta a requerimento formulado pela deputada Beatriz Sergueira e os deputados Betão, Elita Arquínio e Luiz Humberto, que informam que o 1º ofício informa sobre os resultados do diagnóstico da infraestrutura das escolas estaduais e o plano de trabalho para as próximas etapas do programa Mãos à Obra nas Escolas. O 2º ofício informa sobre as projeções financeiras e orçamentárias para a educação indígena e nas comunidades tradicionais para o exercício de 2020. O 3º ofício informa sobre as projeções financeiras e orçamentárias para a educação indígena e nas comunidades tradicionais para o exercício de 2020. O 4º ofício informa sobre a execução dos recursos do salário-educação em 2019. O 5º ofício informa sobre o planejamento para a oferta de educação profissional em 2020. E o 6º ofício informa sobre o escopo da implementação do projeto SEDGOV na Secretaria de Estado da Educação, bem como sobre os parceiros da iniciativa privada, terão acesso aos dados pessoais e sigilosos que estão sob a guarda da secretaria. Ofício do Sr. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, publicado no Diário do Legislativo de 10 de janeiro de 2020, que informa sobre a proposta para o pagamento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica da Rede Estadual, em resposta ao requerimento formulado pela deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Elita Arquini e Luiz Humberto. Ofício do Sr. Evaldo Ferreira Villela, presidente da FAPEMIG, publicado no Diário do Legislativo de 16 de janeiro de 2020, que informa sobre a participação da referida fundação na implementação do programa FIENG Lab 4.0, que visa a aceleração de startups de soluções industriais, em resposta a requerimento formulado pela deputada Beatriz Serqueira, os deputados Betão, Elita Arquini e Luiz Humberto Carneiro. Ofício do Sr. Antônio Alvimar Souza, reitor da Unimontes, publicado no Diário do Legislativo de 25 de janeiro de 2020, que informa sobre o andamento das obras relativas ao programa Brasil Profissionalizado do Estado, em resposta a requerimento formulado pelo deputado Tadeu Martins Leite. A maioria das respostas se referem aos requerimentos do último Assembleia Fiscaliza, realizado aqui na Comissão de Educação. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento do deputado estadual Mauro Tramonte requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de informações sobre os critérios utilizados para a classificação dos professores, através da resolução da Secretaria de Estado da Educação, 4.230, de 13 de novembro de 2019, haja vista suposta incoerência na distinção dos cursos superiores habilitados para ocupação dos cargos. Deputados e deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado estadual Cristiano Silveira requer que seja encaminhado ao Ministério da Educação pedido de providências para que se proceda a nomeação de 19.500 docentes e servidores técnico-administrativos para a Rede Federal de Ensino, Universidade e Institutos Federais, conforme previsto na LOA 2020. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria do deputado Fernando Pacheco requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que seja mantido o plano de atendimento proposto pela Escola Estadual Francisco Inácio Peixoto Cataguases e aprovado pela Superintendência Regional de Educação de Leopoldina junto ao CIMAD. Caso contrário, se a proposta da secretaria for imposta sem se considerar a posição da escola e da Superintendência Regional de Ensino, serão fechadas quatro turmas do primeiro ano do ensino médio regular e uma turma do ensino médio integral, gerando prejuízo incalculável para a comunidade local. Cerca de 200 alunos não poderão se matricular e vários professores ficaram excedentes. Em votação, os deputados e a deputada que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para a reforma imediata do muro da Escola Estadual. Elza Cardoso Rangel, município de Biritec, corre sério risco de desmoronar devido às fortes chuvas, levando sério risco à vida dos alunos, das pessoas e das pessoas que transitam no local. A deputada e os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo à presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, requer que seja realizada audiência pública para a qual seja convidada a Secretaria de Estado de Fazenda para prestar esclarecimento sobre o descumprimento pelo Estado da obrigatoriedade de aplicar o limite mínimo constitucional de 25% do orçamento em educação e o não pagamento desse terceiro salário de parte da rede estadual de educação, referente ao exercício de 2019. Os deputados e a deputada concordam, permaneçam como se são. Aprovado. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, do Partido dos Trabalhadores, requer que seja realizada audiência pública para buscar esclarecimento sobre os problemas enfrentados no sistema de matrículas online sobre o processo de designação 2020, bem como sobre o processo de movimentação de pessoal. Os deputados e deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente, apresentar um requerimento e convidar os deputados presentes para assinarem, se assim o desejarem, de manifestação de apoio aos trabalhadores em educação da rede municipal de Betim, que estão em luta pelas suas reivindicações e também estão em greve na rede municipal, inclusive realizando a assembleia nesse momento na cidade. Então, é um requerimento de manifestação de apoio à luta travada lá pelos trabalhadores em educação da rede municipal de Betim. Perfeito, presidente. Então, os deputados e deputadas que concordam com o requerimento de apoio ao movimento grevista em Betim, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a palavra ao presidente. Pela ordem, também queria apresentar o requerimento para que se estenda essa nossa moção de apoio à greve dos trabalhadores de educação do Estado. Sei que a V. Exª já apresentou na Comissão de Trabalho, mas também com a Comissão de Educação, eu queria que nós assinássemos juntos aqui esse apoio aos nossos trabalhadores de educação do Estado de Minas Gerais. Obrigado. Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão em 4 de novembro de 2019 ao Tribunal de Contas do Estado. Na condição de relatora, passo a fazer a leitura. Em atendimento ao requerimento de comissão 4.029 de 2019, da deputada Beatriz Serqueira, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, visitou no dia 4 de novembro o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais para debater o descumprimento pelo Estado da obrigatoriedade de aplicar o mínimo constitucional de 25% do orçamento em educação. Participaram da visita a presidenta da mencionada comissão, a deputada Beatriz Serqueira, e o deputado Bartô, que foram recebidos pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Mauri Torres. A visita foi acompanhada por Roberta Moraes, diretora de controle externo do Tribunal de Contas do Estado, Paulo Henrique Magalhães, Ana Carolina Marques e Eliana Vilaça Brina, analistas da Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Os deputados presentes afirmaram que a visita foi uma importante oportunidade para estreitar os laços entre a Assembleia e o Tribunal de Contas no exercício da função fiscalizadora dos atos do Poder Executivo e que pretendem continuar um diagnóstico sistemático com o órgão de controle externo. Na oportunidade, receberam os relatórios elaborados pelos técnicos para a reunião e afirmaram que vão estudá-los para, num próximo encontro, aprofundarem as conversas. Eu tive a oportunidade, fomos eu e o deputado Bartô, e eu tive a oportunidade de entregar a cópia aos colegas aqui presentes desse mesmo relatório. Presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para... A audiência que vai conversar com o secretário de Fazenda será amanhã, eu já convoco aqui? Não, vai ser de manhã. Eu posso ser 9h30. Eu posso fazer mesmo, ser 9h30. Sim, pode. Porque está no fechamento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada nesta quinta-feira, às 9h30 da manhã, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto